Esse tipo de reunião eu acho muito importante porque acho que em reuniões assim que a gente começa a debater, discutir, porque aqui nós somos o quê? 40 pessoas, depois 40 ideias vão sair, dessas 40 cada uma vai conversar com mais 5, com mais 10, com mais 8 e é assim que se propaga boas ideias e é assim que a gente tem que fazer e eu acho que é a grande diferença entre o cidadão brasileiro e o americano, porque a gente tem que voltar um pouquinho na história americana e sentir quem mora aqui sabe, sente o verdadeiro federalismo, o que é aquilo de você sentir a política pulsando do seu lado, você, a gente que não tem algum problema aqui no bairro, ninguém vai a Washington pedir, olha por favor vem resolver esse problema aqui na minha escola.